Você tá prestes a conhecer comigo por dentro e com exclusividade a primeira edição do maior festival de música e arte de São Paulo, o The Town. Salve meus caras e minhas caras, Diogo Band da Nomad Media por aqui e se você tá chegando no canal através desse vídeo que você tá curioso pra saber tudo que vai rolar por dentro do The Town, dessa primeira edição do festival que tá rolando aqui em São Paulo, em Interlagos, dos mesmos criadores do Rock in Rio eu já te convido a deixar aí a sua inscrição no canal e o likezinho pra você não perder nenhum outro conteúdo. Bom, essa é a altura do campeonato e você já deve estar sabendo que agora nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro vai rolar o The Town em Interlagos, em São Paulo que é dos mesmos criadores do Rock in Rio e eu vou levar você hoje no preview, dia 30, que é o evento antes do evento, né? Pra mostrar um pouquinho o que você pode esperar lá dentro te dar algumas dicas do que você pode levar, não levar saber tudo que você vai encontrar por lá e mais algumas surpresinhas também. Já de cara aqui, algumas dicas que eu posso te dar pra você se preparar pra esse evento é, primeiro de tudo, cara, vai com um tênizinho que você vai andar lá dentro afinal é dentro de Interlagos e se eu não me engano são mais de 360 mil metros quadrados construídos lá dentro de festival ou seja, é grande, tem muita coisa pra você conhecer então vai com um tênizinho confortável outra coisa, leva um casaquinho porque apesar da previsão de tempo ser boa aí pra todos os dias do festival, o que é maravilhoso de noite esfria, lá venta então é importante você levar alguma coisa pra se abrigar outras coisas importantes não pode levar pau de selfie não pode levar guarda-chuva tem que levar capa de chuva garrafa, não pode ser de vidro, tem que ser de plástico e não pode ter tampa então é esse tipo de coisa se você chegar lá na porta eles já vão te barrar e vão falar que você não pode entrar com isso daí outra coisa que eles falam também pra você evitar é levar dinheiro, né eles falam pra você levar cartão ou similares então eu tô levando tudo dentro aqui do meu Apple Watch já faz muito tempo que eu não levo dinheiro na vida só Apple Watch mesmo então eles também recomendam a você não levar dinheiro porque tudo lá dentro vai ser transacionado dessa maneira outra coisa que eu tô levando quem sabe que você pode levar também, né se você curtir, eu tô levando uma mochilinha umas barrinhas de proteína pra comer eu já não sou muito adepto, assim, de ficar comendo fast food, etc então eu tô levando umas barrinhas de proteína vou levar um Power Bank também, né pra carregar o celular e um óculos escuro daqui onde eu tô eu vou pegar o Uber pra Interlagos eu tô há mais ou menos uns 15 minutos de Interlagos mas se você tá aí em outro lugar da cidade ou se você vai vir somente pro festival você pode chegar lá de Uber também ou você pode chegar de trem então eu recomendo que caso você opte pelo trem, né pelo transporte público que você compre aí as suas passagenzinhas do trem de dentro da cidade mesmo acho que é da Supervia, se não me engano Supervia do Rio de Janeiro, sei lá você compre essas passagenzinhas pela internet com antecipação pra facilitar a sua vida então sem mais delongas vambora, vamos comigo pro The Town conhecer tudo por dentro vamos que vamos bom pessoal, já entrei aqui tô rumando pras catracas e é muito maneiro que nessa entrada aqui já tem um monte de gente assim ó uniformizada aqui pra ajudar tirar dúvidas e é todo mundo muito simpático ficar dando bom evento ó que da hora valeu irmão pô, muito divertido cara primeira impressão é muito bacana a galera é muito educada e aí você chega eu cheguei pelo menos pelo P2 aqui, o portão 2 de entrada é assim que você entra tem esse caminhuzão que já vai te guiando lá pras catracas certinho pô, muito bem estruturada vamos lá, vamos continuar ó, e aí tem uma galera excepcional que tá mais animada ainda ó dá um grito nesse megafone aí seja muito bem-vindo ao The Town valeu ó que da hora seguimos andando em direção às catracas vamos lá ó, falei que você anda tanto até que o meu Apple Watch tá pensando que eu tô fazendo exercício por isso que eu falei ó tênizinho confortável é importante finalmente chegamos aqui nas catracas parece até que eu tava fazendo exercício mesmo mas chegamos vamos lá seja bem-vindo ao The Town valeu ae finalmente entrei Manoel, tira o palavrão ó, entrei e assim que você entra já tem o super lettering do The Town aqui cara, tá imenso o vídeo não consegue dizer o tamanho disso aqui isso aqui tá muito grande e tá lindo lindo, 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 lindo vou tentar chegar mais pertinho aqui pra vocês verem ó, ela tá reclamando que tem um monte de coisa pra mostrar que não é pra mostrar ela mas vocês lembram da Letizia do vídeo do Rock in Rio? então, olha que fanfic legal há um ano atrás a gente tava se conhecendo e agora a gente tá namorando comemorando um ano de namoro no dia 9 agora olha que fofo quem não viu o vídeo do Rock in Rio ele vai aparecer aqui em algum lugar pra você ver amor, então agora apresente o The Town pra gente de novo explica aí pra gente o que a gente tá vendo aqui vai bom, ali é entrada de público e aqui a gente tem o lab foi por onde eu andei eu fiz uma verdadeira maratona cara, o meu Apple Watch achou que eu tava fazendo exercício juro por Deus ele falou você está fazendo uma caminhada externa não, não não é o outro do The Town aí aqui já tem a montanha a mesma do Rock in Rio lá atrás a gente tem o Mega Drop o famoso cabelo e pra lá vai ter mais a tempo vamos andar pra lá então pra mostrar tudo vai, aqui é o que? é o local estilo Broadway bem na entradinha ali já dá pra ver um pouquinho do palco não sei se vai dar pra ouvir direito aproveitar agora mas aqui são os lockers pra quem reservou com antecedência poder deixar as coisas aqui dá pra reservar agora o lockers? não dá se tiver espaço e aí como é que faz? dá pra reservar em Forrest ó pessoal aqui dá pra vocês verem legal esse aqui é o palco The One que ele tá lindo tá absurdamente lindo ele tudo iluminado assim essa roda gigante é bem pertinho ali já tem um outro palco que é o que tá rolando já o show mas ali atrás não vou mostrar ainda não o palco que é o meu favorito mas esse aqui já é um esplendor e ó essa área aqui é onde provavelmente vai se concentrar a maior parte das pessoas né que tem os dois palcos aqui não tem um palco principal os dois são principais tem muita coisa aqui também ó estandes ali em cima fica a área VIP aí tem uns bares aqui também vamos dar uma olhadinha nos estandes vamos começar pelo estande favorito da Letícia que ela adora porque é o estande que tem brilhinho o estande da Riachuelo vamos lá agradar a Letícia Letícia, por que que esse é seu estande favorito? que ele é brilhantinho ele é fofo cara, o movimento com o vento fica muito maneiro são coisas penduradas mesmo ou é um painel? é, é painel não se importa gente, ficou lindo tem um outro estande favorito seu também não tem? qual? da batata frita ah, da batata frita do McDonald's olha que legal ó, mas tá legal mesmo, ó o estande da Riachuelo fica literalmente em frente ao The One gente, olha que palco bonito tá lindo demais é f*** porque o vídeo ele não mostra o quanto isso aqui é grande mas ele lembra um pouco o palco mundo do Rock in Rio, né ele tem uma similaridade aí pra quem conhece mas o palco que tá ali atrás eu não vou mostrar agora eu vou deixar ele pra mostrar no fim do vídeo porque eu acho que é o palco mais bonito que eu já vi na vida é bizarro de bonito eu sou muito fã do Sunset e do... do New Dance Order mas esse aqui o Skyline é lindo demais cara, quando a gente fala que o brasileiro nasceu formado em marketing é o Alok and Cheese não dá pra você ler, pô peraí que eu vou tentar chegar perto pra você ler isso aqui, cara isso aqui tá genial de uma calabresa da sua moça é muito bom ah, genial, cara calma aí que vai aparecer outros também deixa eu aparecer aí peperoni e o quê? cara, genial, cara genial, muito bom se eu gostasse de comer isso eu comeria pô, ficou muito bom e é muito bacana que esses painéis eles são... ó, calabresa da sonda genial são aqueles painéis que dá a impressão de 3D, cara pô, é genial isso aqui também tá tudo muito maneiro, cara eu vou mostrar todos os instantes pra vocês mas eu vim pra esse aqui porque tá muito engraçado, cara maravilhoso como é que é, brother? como é que... peraí como é que tem que falar? iFood muito bom tô coroado agora, ó iFood ó, gente, aqui tem os estandes da Gerdau e da Movida da Movida faz muito sentido porque o quanto você se move aqui dentro meu Deus do céu aqui você anda ali, ó tem um estande bonitão também do líquido sagrado a Heineken gente, eu vou tentar mostrar a lua de novo olha só que linda que tá essa lua aqui hoje, cara no preview e uma coisa que eu gosto muito do The Town também é que é tudo muito bem sinalizado, cara é impossível você se perder mas olha que linda essa lua realmente, vou tentar dar um zoom amor, essa lua é quase tão bonita quanto você ela é sem gracinha que bonitinho ó, pessoal quando eu vi de perto também esse estande aqui da Heineken tá um espetáculo também eu me amarrei muito nessas telas aqui estão super bonitas tá super diferentão ó, que legal? ó, gente informação pros bebedores de cerveja é importante você paga uma taxinha a mais pelo primeiro copo e aí como é que é depois? aí depois se você retiver pro copo você paga mais barato porque você tá reutilizando o copo então guardem o copinho de vocês porque aí vocês vão pagar mais barato na segunda cerveja eu achei ótimo isso aqui, ó os novenzinhos Raikkonen afinal estamos em Interlacos verdinha Heineken muito bom eu fui alertado aqui por quem? qual é o seu nome? Milene a Milene nos informou que esse 150 aqui é porque a Heineken tá fazendo 150 anos e ela puxou minha orelha dizendo que isso aqui é uma informação importante e é verdade importantíssima e devidamente agora equipados com a Heineken Zero que eu não bebo mas eu estou com sede e afinal estamos no Detal, né? então saúde a todos vocês vamos lá Manuel, essa é pra você e pra botar no vídeo gente, olha que da hora esse aqui é um membro muito legal da segurança do Detal que é o cachorro robô isso é muito Black Mirror olha que da hora aí, ó amor o que é aquilo ali? é o São Paulo Square que é onde vai tocar jazz onde que é? tá bonito aquilo ali olha só eu gosto de jazz também inclusive já tem uma banda ali agora, ó legal estamos chegando na batatinha da Letícia vamos lá ah gente, uma coisa aqui também eu acho muito legal um evento no autódromo acho muito maneiro andar no lugar onde carros correm isso eu já acho muito divertido porém tem muita subida ai Deus, a preguiça bate mas é isso aí ó, já tá rolando um jazzinho, ó que lindo isso aqui e ó, aqui tem um espeto e ali tá o McDonald's da Letícia que a gente já tá chegando Letícia, para de derrubar meu copo filmei, tá? desculpa São Paulo mas não cansam muito cantam sobre o Rio de Janeiro e é biscoito, tá galera? não é bolacha amor, vamos até o stand que você mais gosta depois do da Riachuelo ele tá logo atrás de você bom galera chegamos aqui no Rota 85 que como a Letícia já explicou no vídeo do Rock in Rio 85 é por conta da primeira edição do Rock in Rio, não é? isso quanto a história do Rock in Rio viu? então é isso aí e com certeza foi inspirado no Rota 66 mas é isso aí, ó vamos dar um passeiozinho por dentro e tem outra loja oficial aqui é, mas tem ó, que legal então vamos lá Rota 85 vamos filmar e aqui entrando no Rota 85 a gente tem aqui, ó Roberto Roberto Medina e quem mais? sabe o que é? e o carrinho velho dele muito bom e logo aqui tem um cinema naquele estilão antigo olha que da hora bonito isso aqui e o que que vai passar aqui? ah, tá aqui a programação esse foi o primeiro Rock in Rio ah é, ó o primeiro Rock in Rio olha que da hora karate adia pra caramba, hein? pô, olha que legal cara, esse cinema aqui tá muito maneiro vamos lá vamos continuar mostrando aqui pra vocês aqui o Rota que é bem aqui no alto e daqui dá pra vocês terem uma visão bem legal vou subir aqui um pouquinho olha o The One lá na frente e vamos lá vamos continuar aqui o passeio com vocês simbora hehehe bom, tem que ter a história do Rock in Rio, né? hehehe muito bom muito bom gente, desculpa eu sou clubista, né? sou carioca, minha paciência vamos lá, pessoal continuando aqui olha, as combizinhas mas a combi antiga e a combi nova inclusive deu aquela comercial, né? dessa combi e é isso aí vamos lá aqui tem o All Star que representa a primeira edição também, não é? que foi embaixo de lama embaixo de chuva por favor, explique como se faz o evento embaixo da lama, Letícia Manoel, corta essa parte não corta não, Manoel deixa vamos lá e aqui essa aqui ficou famosa no último Rock in Rio a capela da Chili Beans não, não, pera aí não, conta não tem surpresa aqui, gente daqui a pouco Manoel, embaralha a voz dela aí porque tem surpresa aqui daqui a pouco nessa capelinha aqui da Chili Beans a gente vai mostrar o que vai rolar aqui daqui a pouco e aqui já é o final da Rota 85 que aqui ó mais um estante da Chili Beans e aqui a gente está descendo pra onde? pra lá pra lá no Mac ali o Market Square vamos lá que eu vou ver outras coisas aqui pra gente filmar também três estantes do Trident aqui três corações Kit Kat é tão bonitinho ó que tem lugar pra passar bonitinho pra você não passar em cima da grama tá tudo muito bem cuidadinho cara é muito legal galera aqui dá pra vocês terem mais ou menos uma dimensão eu falei que o lugar tá grande tá grande mesmo então ó lá no fundão tá o palco de eletrônica lá longe aí o Market Square aí toda a Rota 85 e lá do outro lado ó lá longe tão os dois maiores palcos o The One e o Skyline então cara sim é grande eu falei ali no início do vídeo mais ou menos 360 mil metros quadrados cara é muita coisa mas tá lindo tá tudo muito bonito muito muito bonito mesmo e o mais legal é que é tudo muito organizado tipo o negócio é grande mas não parece que você tá andando num lugar tão grande que todos os lugares tem muita coisa pra fazer coisa pra ver pra se divertir cara se o preview já tá esse climão assim de galera se divertindo nossa eu tô louco pra chegar aqui no dia do evento sério vai tá muito legal vaziado você não pode botar canta não 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 vou pra igreja não mas fui batizado se divertir 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 É, pessoal, teve casamento de verdade lá na capela da Chili Beans. E agora a gente vai ali até o Market Square, comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Depois vamos finalizar indo ali no New Dance Order, que é o palco de música eletrônica. E aí, por último, eu vou mostrar pra vocês o palco mais bonito de todos, que é o Skyline. E também a queima de fogo. Então, aguentem aí. Tem muita coisa aqui pra vocês verem aí. Amor, o casamento foi de verdade? Sim. E lá tem casamento de verdade e mentira também? Sim. Só pra você interagir com o vídeo, Letícia. Ah! Bom, pessoal, chegamos aqui agora no Market Square, que é a área gourmet do evento. Assinado pelo Alex Atala. Tem muita coisa aí dentro que a gente vai descobrir agora. E vamos lá, vamos entrar. Vou mostrar o cardápio pra vocês aqui agora mais de perto, pra vocês terem ideia de preços e o que que tem aqui, ó. Ó, gente, vamos lá. Eu pedi o nhoque com ragu e a Letícia pediu o arroz de costela. Não é baratinho. Foi R$40,00 e... R$45,00. R$45,00. Mas, cara, tá muito gostoso. Tá muito bom mesmo. Tá realmente muito bom. Então, se essa for a sua onda e você não tiver problema em gastar um pouquinho a mais, recomendo. Gente, agora estamos indo ali no New Dance Order, que é o palco de música eletrônica. Ele fica numa posição muito estratégica aqui, que eu acho muito legal, que dá meio que uma visão de anfiteatro. Né? Tem um, sei lá, uma decoração diferente aqui. Mas fica meio uma visão de anfiteatro, que é bem legal. Ele já tá meio apagado agora, porque eu parei pra comer. Tava com fome e, bom, prioridades, né, gente? Eu sou uma pessoa que gosta de comer, no entanto que eu ganhei o chapézinho do iFood. Vamos lá, pra vocês darem uma olhada nele. Eu nem vou muito perto, não. Vou mostrar pra vocês daqui. Ó, eu acho ele um palco maravilhoso de lindo. Ele tem muita iluminação, ele é lindo pra caramba. O som dele, pra mim, é a melhor qualidade de som que tem. Ele é maravilhoso. E bem por aqui, ó, vem a entrada de Uber, né, mano? Não, ônibus também, táxi, Uber, tudo aqui, ó. Tem uma entrada aqui e tem a outra P2, que eu entrei lá embaixo. Então, pela P9 também rola. E você vai chegar aqui em cima, já de cara pro palco de eletrônica. Aqui uma ativação também. E, ó, aqui vocês conseguem ter uma visão bem geral do tamanho de tudo. Tá muito lindo, cara. Tá muito lindo, tá muito legal. Tem muita coisa pra fazer. Venham com o tempo e venham preparados pra se divertir, cara, porque tá muito legal. E agora, por último, eu vou levar vocês no palco mais bonito de todos e também a queima de fogos. Bom, galera, a gente tá na escadaria pra área VIP agora. Só uma curiosidade, até bota o print aí, Manel. Cara, eu dei uma volta, tá? Só fui no lugar e voltei e já foram mais ou menos seis quilômetros andando. Você foi em todos os lugares do evento. É, mas foi uma volta, né? Como se eu tivesse ido, voltado, ido, voltado, ido, voltado. Sim, você veio, foi, voltou, foi, voltou. Bom, minha namorada está me desmentindo. Vamos lá, ó. A gente entrou por lá. A gente foi até lá no final do palco, voltou. Subiu, foi até o NDO, voltou. Então são duas voltas. Ok. Tá, então ela me desmentiu. Mas foram seis quilômetros. Em poucas horas. Foi o que eu falei, vai andar. Ó, galera, essa é a entrada da área VIP. Já tá fechada, não vou conseguir mostrar pra vocês lá dentro agora, mas tá muito bonito também. Tadã, surpresinha. Eu consegui entrar na VIP pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó. Vamos entrando. Que bonito. Que bonito essas pinturas, hein? Olha que legal. Caramba. Sim. E aqui tá a vista da área VIP, que realmente é muito privilegiada. Muito mesmo. E esse outro lado aqui da área VIP tem a visão do The One e de todo o resto do festival. Olha que coisa mais bonita. E agora eu vou mostrar ele. O que pra mim é o palco mais bonito de todos. Eu já tô aqui em frente a ele. Mais uma vez, a câmera não vai fazer jus ao tamanho do palco. Ele é lindo demais. E vamos lá. E agora, pessoal, por último, o Skyline. Que pra mim é o palco mais lindo de todos. Olha só isso aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Ele é muito, muito lindo. Ah, olha. Tá passando alguém de tirolesa ali agora. Olha que da hora. Mas ele é muito, muito, muito lindo. Letícia, explica aqui pra gente o que é que é esse palco. Olha que bonito, cara. Mas tá muito lindo isso. Ele tem o tamanho de o quê? Um prédio de quantos andares? Cara, um prédio de 14 andares. Ele é muito grande. É muito grande. É muito, muito grande. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. Mas esse pra mim é o palco mais bonito de todos. Olha que absurdo. Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Ó, galera, olha que legal. Daqui, ó, dá pra ver todos os estandes, né? A gente tá bem aqui na frente do Skyline. E aqui a gente consegue ver todos os estandes. Ali o The One. E ali ao fundo também, onde a gente já foi, que é o NGO, o New Dance Order. Que vai rolar ali música eletrônica, bom pra caramba. Onde eu provavelmente vou passar a maior parte do tempo. E aí, com essa visão maravilhosa do Skyline, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você ainda não tá inscrito no canal, aperta aí o botãozinho de se inscrever. E também aguarda que vai ter a queima de fogos. A gente vai mostrar a queima de fogos aqui pra vocês, hein? É isso aí, galera. Tamo junto. E é só o começo. Valeu, valeu. Aí você tá vendo os fogos ao vivo nesses testes, rolando neste momento uma prévia do que vocês vão ver no fim de semana. Pra você, uma boa noite e até amanhã. E aí